O cara foi pra matar ele e ele vazou lá pra dentro do mcupé aqui na hora correta Ele veio pra matar ele Olha, você precisa tirar a moto de cara Toda hora tem uma aluminha que eu tirei uma aluminha, senhor Não, mas não faz isso Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai, vai, vai Será lamento assim as caras? É Não, é porque ele me empurrou Não, mas a senhora não tem que estar impedindo Não Vai, pô, pode ir lá Boa noite Tá ninho? 30 Bechado aqui não, senhor Bechado aqui não, senhor Bechado aqui não, senhor Boa, moleque! Trubamento tático, operacional Rodas de águia, o crime passa mal Segura aqui, segura, segura Tá um perigo aqui, tá um perigo aqui Tá um perigo aqui, segura Aê, tá um perigo Tá um perigo não, senhor Foi? O cara tá matado, ó, senhor Tá assim, não tá assim, não, senhor E aí, Petrito Ô E aí, pra você, eu tô procurando Mais alguma? Não, tava lá na lixeira lá dentro É, né? Tô na lixeira É ele mesmo Ele tem a droga que tava comendo Ele tem a droga também Foi bem na hora que ele veio dali Ele correu aqui pra dentro Eu vi naquele, um monte de viatura Aí ele vazou, veio aqui por dentro E correu aqui, caiu aqui dentro Vi na hora que ele correu Então tava junto, né? Dá licença, senhor Ah não, a gente chegou Tira essa pedra de pé de mim Não toque em mim Não toque em mim Não toque em mim Me atira, mas não toque em mim Não toque em mim Olha a faca lá, Zerun, já faz um terceiro lá, Zerun, ó Com a faca nos peitos logo Não toque em mim Não toque em mim A sua lei é você pegar na minha boca Esse ele todo de rajada? Eu acho que é, eu Pode ser Não toque em mim Ele tava ali, rapaz, ó A viatura passou, ele correu pra trás aqui Quando ele viu que não tinha jeito Que tava um monte de viatura, ele correu pra dentro aí Mas eles tão brigando comigo, eu volto Os meninos, o pessoal da... que foi o GTM, tava com isso Mas eles passaram lá pra frente, né? Aí ele ia passando pra lá Aí entrou aqui no beco Quem era a outra viatura pra vocês? Qual era o assunto que tava aqui atrás? Era a gente Aí Eu tô aqui pra dentro É por isso que eu falo Mas é assim mesmo Vamos lá Era ruim se ele não tivesse aqui, ele não ia correr e vocês iam enxergar É, não é não? Tá bom demais, moleque, é nóis Tamo junto Não sei se você vai na distribuidora, mas... Bota a mão na cabeça, vira de costa Bota a mão na cabeça Bota a porra da mão na cabeça Peraí Dota a mão na cabeça Dota a mão na cabeça Mas e isso valeu A CIDADE NO BRASIL 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 Ninguém foi também Ninguém foi? Teve que pagar lá pra dormir? Sim E como é que tu pagava? Quem levava o dinheiro pra tu lá? Ela tá na xepa agora Tá na xepa? Tem dinheiro entrando lá Pega teu fone aí no chão Ganha graninha e mesmo lá paga Tinha quantos na cela? 38 38 É bom? Não é nada Dormia todo mundo grudado Não é pra mim não antes Quantos metros quadrados era lá? Não sei né Daqui eu tava no policia 38 Mas esse não é no CDP não É na papuda mais lá não CDP? É no PDF 1, 2 não Foi no CDP? Tu ficou trancaficado quanto? Quantos tempos? 3 meses 3 meses só? 3 meses Até eu to fiquei uns dias E só saindo pode Tuas audiências então nem saem de tráfico ainda não? Não ainda não, julgamento de nada ainda não É moleque, quando sair vai ser alongar a cadeia ali Tu tem dois tráficos aí nas costas Não tem nenhum audiência Se pegar cada um 15 é 30 Tu caiu com quantas peças? Uns pedaços de pedra lá que eu tava na esquina Um dinheiro trocado Lá na Chaparral mesmo Oi, lá na esquina Você não deu com medo Ele falou que já foi Já consultou da outra vez e falou que não era roubado Isso não é vida não Ou sai da vida do clima você vai voltar lá pros 38 de novo Fez sua audiência Atrás não tem o e-mail né? Não, restrição aqui não Só que não deu pra ver no nome de quem ele tá não Sim mesmo Não tá na pisada Tá nil também Tranquilo Dois meses As cadeias dele ainda não teve audiência ainda Do tráfico Nenhuma teve pelo jeito né Essa aí foi de uns 5,7 que tu ficou 3 anos Só Só de 5,7 Vão estar tudo de abertiz Beleza Valeu Fala Tchau Quanto que ele saiu pela hora? Vem aqui Não vai ele não, porque ele pegou a jeito Esquerda Esquerda e direita Entendi não Vê se é esse endereço Vamos ver Casa 3 É A placa está aí? Documento? É a placa do Outubessa? Puxa a placa, tio Aí eu comprei Puxa a placa do Outubista Aventura Boa tarde, tudo bom? Aqui ó Aqui ó, aqui é o capu do outro lá, entendeu? Do outro tipo Aí eu troquei que ele bateu a traseira Sim E aí eu resolvi dar logo uma arrumada geral Aí só comprou peças novas Com peito zerado Aqui tem mais peças, é? É Não, aí o vizinho pensa assim ó O cara tá lá desmontando peças, desmontando tudo Sem roubar É roubado, né? É Entendeu? Pois é Com certeza é isso É, eu acho que é isso mesmo É Tá vendo aqui ó O farolzinho dele aqui ó É do antigo ó É É Comprei tudo novo, inclusive tem tudo novo aí, tio Aham Aqui ó Aí O sorol, né? Tudo É dele mesmo, né? É o sorol, pô Trocou, né? É Comprei agora É Tirei, entendeu? Aí um para-choque traseiro Aí eu vendi um para-choque traseiro Aham Aí foi a hora que o cara deve ter vindo aí Com outro carro Pra gente botar Inclusive se o senhor quiser A gente vai lá na oficina agora lá Que ele tá lá E a gente faz a verificação O senhor pega só o documento do seu carro Pra gente não se continuar, né? Alguém visualizou esses caras Não, 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 não Não, não, não Sabe É a mesma coisa Sabe É a mesma sacanagem, pô É a mesma É Trabalhador, né? É 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 Então Se o senhor quiser dar uma olhadinha aqui no botão E se quiser ir lá na oficina para a gente ver lá o outro Versa A gente vai lá agora, tá bom? Obrigado aí, valeu aí Falou, irmão Valeu, chefe Não tem endereço não, cadê? Quando tu olhou... Tchau, tchau, tchau